Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drivers E se você é um driver maneco, já deixa o seu like rasgado aí embaixo E se você é um novato no canal, o que está esperando para se inscrever? Já metralha o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos Peguem a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta! Então Drivers, hoje nós vamos fazer a análise de uma brilhante miniatura temática Que acabou saindo aí esse ano Não é tão procurado por tantos, porque não fez tanto sucesso aqui no Brasil Como nos Estados Unidos, que tem muitos fãs desse jogo, dessa série E é uma série famosa que vem acompanhando aí desde os anos 2000 para cá E também acabou aparecendo no jogo Forza 5 Então vamos ver a análise dessa miniatura agora Hoje eu lhes apresento aí a brilhante análise do UNSC Warthog Essa espécie de veículo militar aqui, um jipe todo terreno Que seria da saga Halo Halo, 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 Halo Ou como muitas pessoas falam aí, Halo Então se você está por dentro, confira então agora Então Drivers, essa miniatura ela saiu aí nos finais aí de 2016 Já sendo do portfólio aí de 2017 e também no início do ano Ela saiu pela HW Screen Time Seria uma coleção de um de dez Essa seria a primeira Então vamos ver a análise mais de perto Atrás apenas aí a licença da Microsoft Studio Já que o Halo faz parte de um jogo exclusivo do Xbox E apenas algumas informações Caracterizando aí a série Esse é o UNSC Warthog Vocês sabem que a Hot Wheels, a tendência de estar fazendo miniaturas temáticas de jogos Começou lá atrás com o Mario O Mario World aí, todo mundo conhece da Nintendo Depois passou por alguns veículos aí de jogos de corrida Como Gran Turismo, Need for Speed, Forza E agora também está adentrando nesse mundo de alguns veículos militares de jogos famosos Então a história de Halo acontece em um futuro distante Uma ficção E nesse futuro a tecnologia, como se pensou, como se sabe Evoluiu muito Então os veículos de quatro rodas ainda estão presentes Mas são assim ultramodernos É o caso do M12S Carro aí que foi projetado pela UNSC Que no jogo significa United Nations Space Command Mude a sua vida com Ou comando espacial das Nações Unidas Que seria exclusivamente para uso militar Ser exclusivamente militar Ele pode ser utilizado como reconhecimento Transporte, ataque, defesa de pontos estratégicos E o seu nome Warthog ou Hog Que significa um porco selvagem Ou porco do mato Se refere a um animal bem resistente Capaz de enfrentar todos os terrenos Desde deserto a um terreno mais aí Com um clima mais frio dos Árticos No jogo, seu motor é movido a hidrogênio É um hidrogênio extraído tanto de alguma matéria-prima líquida Como vocês podem saber aí Tanto de água normal, água doce Como de água salgada, salobra E como vocês sabem O hidrogênio quando é liberado Libera muita energia Tanto é que a bomba atômica É resultante dessa liberação aí De hidrogênio, tanto falam que é a bomba de hidrogênio Só que nesse motor aí Ele é extraído por um catalisador Esse hidrogênio é queimado Por um catalisador de carbono sintético Então a potência gerada Por esse motor é bem alta no jogo Cerca de 720 cavalos em média Então eles apresentam A pintura verde oliva Bem característica aí de exército E as rodas BLOR Que essas novas rodas aí da Hot Wheels Que ela tem usado pra tudo Todas as picapes e várias miniaturas Estão saindo com esse tipo de roda Agora Em relação à miniatura É uma mainline Mas por ser uma mainline Ela é bem feita Me impressionou até Alguns detalhes Ela é bem detalhada Por ser um jipe aberto Então tem várias partes aqui Que eles se preocuparam em fazer E a miniatura Ela é bem pesada Ao contrário da maioria das miniaturas Nesse caso A base é em plástico A chassi é em plástico Mas a carroceria Por tomar a maior parte da miniatura Ela tem grandes extensões Invade até a parte interna Que também São poucas peças de plástico Por ter essa estrutura inteira de metal Ela é bem pesada a miniatura E ela conta também Com essa metralhadora Posicionada aí Na parte de trás Ela conta com detalhes Aqui do vidro A especificação O logo Do exército A unidade que pertence Então ela é bem Bem assim detalhada Para os padrões aí De uma mainline Que eu fiquei bem impressionado Tanto a parte de trás A parte da frente Está bem real aí Ao jogo Sinceramente Eu não acompanhei A saga Halo Não é muito da minha época Minha época de jogos Foi a anterior a essa Mas eu lembro Que tinha alguns amigos aí Que tinham o Xbox E eu via esse veículo Praticamente em toda a saga Desde a primeira Lembrando que A Retro Entertainment Que é aquela série especial Para colecionador Que sai a base em metal E a carroceria Também vai sair Esse jipe Ele vai sair também Na agora chamada Replica Entertainment E uma série exclusiva Só de Halo Então tem todos Os veículos inimigos O tanque também Lá Scorpion Esse jipe também Com mais detalhes E realismo Eu sinceramente gosto Desse tema de jogos Mas não sou fanático Pelo Halo Então pra mim Estou muito bem Satisfeito Só com a mainline Que já é bem feita Dessa miniatura Essa miniatura É um forte concorrente Para o final do ano Ser uma das miniaturas Obrigatórias Na sua coleção Desde que você goste De veículos militares Ou você goste De jipes Ou você goste Também de veículos Temáticos Na sua coleção Mas com certeza Lá nos especiais Do nosso canal De miniaturas Obrigatórias De 2017 Ela vai estar Presente Lá E o único Probleminha aqui Eu sei que é Mainline e tal Mas se eles Tivessem caprichado Um pouquinho mais E colocado aquele Amortecedor Que apareceu No Dodge Do Toretto De veloz E furioso 7 Que é uma mainline Também E tem aqueles Amortecedores Se eles tivessem colocado Esse cuidado Dessas rodas E dessa miniatura Ter aqueles Amortecedores Ficaria um pouco Mais realístico E perfeito Mas no entanto A Mini Por si só Ela é bem Além das expectativas Está acima Do padrão De uma mainline Comum Então drivers Essa foi a análise Dessa miniatura Comentem aí embaixo O que vocês acharam Dessa sacada Da Hot Wheels De estar fazendo Miniaturas temáticas Partindo para jogos De todos os tipos Se inscrevam Comentem aí embaixo Favoritem Compartilhem Deem um like E a gente se vê então Até a próxima Bem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-